Não há gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim, no pescoço, te dou um golpe, assim, com toda a minha força e te jor. Pode me dizer o que significa esse 10? É a qualificação que o Chaves ganhou com a mergulhada. 10? Sim, pois é, pois é, pois é. Agora é sua vez. Espera um instantinho. Hum? Chiquinha, não viu o Kiko por aí? Eu vi, por quê? Porque a mãe dele me pediu para trazer todos e salvar vidas para o caso dele querer entrar na água. Como ele não sabe nadar. Kiko não sabe nadar? Não. É por isso que ainda não saio da água. Claro. O quê? O Kiko está na água? Sim, agora há pouco de um mergulho bem aqui. Ah, sim, sim. O Kiko está na água? Não. O Kiko está na água? 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 Não se dá?